Diretamente das periferias do Brasil para o mundo Estúdio Medin Favela, é nóis que tá vagabundo Só no olhar os loucos conhecem os loucos Só no olhar os loucos conhecem os loucos Todo olhar de criança que eu vejo sempre sinto um sentimento profundo Infelizmente a próxima geração vai conhecer só o final do mundo Pelo olhar eu tomei um enquadro voltando do trampo Isso já diz muito, tava na maldade do policial Me agrediu, chamou de vagabundo Inaceitável o que acontece, nossa favela precisa de voz Se alguém te pergunta que é Spiros, moleque pode confirmar e falar que é nóis Assim eu vou, na minha trilha sorrindo, os bicos me medindo, já deu pra notar Só de você ter um bom coração, a inveja vai querer tá no celular Na visão avançada a vida me oferece uma caneta, bico e um bloco de nota E na visão do Z a vida oferece acordar meio dia e só fazer fofó Ainda cê não notou, é uma pergunta sem resposta Olha bem ao seu redor e vê quantos quer sua vitória Aquela pessoa é mal encarada, mas cê vê cara não vê coração Aquela pessoa melhor na maldade, então quem vê olho sente coração Só no olhar os loucos conhecem os loucos Só no olhar os loucos conhecem os loucos Me chamaram pra rimar porque quiseram, agora vai escutar um pouco das verdades Filha da puta não tá vendo a mãe que fome em casa Pega o dinheiro pra curtir com as puta no baile Olha sua cara, mano, giro eu tenho um nojo Mas eu não vou cuspir no chão, não gasto a saliva Se roubar aqui na queberda fica sem o braço Não acorda mais se mexer com a minha família Olho no olho, percebi que era gochica rara Mano, eu não tô acreditando nisso Tomou em quadro na areia onde tava com baseado Voltou pra casa pensando que era bandido Mas engraçado é os bós de condomínio Faz um impossível pra se parecer com a gente A patricinha vem uma vez, gostou repetiu Porque ela sabe que a bebê é diferente Olhos pretinho e drogostando a xerequinha rosa Escravo eu só se for na sua cama O pai dela me vê de longe antes que é bandido A filha louca na cama dizendo que me ama Sendo apê pra querer ficar comigo Aí tu me diz como é que não descansa Diria tanta letra que parece um livro A noite ouro brilhado em pé na bamba Só no olhar os loucos conhecem os loucos Só no olhar os loucos conhecem os loucos Nós na mesma quadrilha, destaque da periferia Jesus ensinou que quando ajudar não expõe Não joga na mídia E a fuga da Rita, seja realista Isso não é vida, mas nós tá nas pistas Sempre trajado usando revolver A cara que dorme é que vira lacoste Você me viu, tava indo pro corre Cola na queda buscando hip hop Nós chaveia forte, forte, é só grau e coste Forte, sempre humilde e nobre Atista igual Van Gogh Eu todo trajado, é nós que resolve Banho de chop, portando meia nova A noite tem bala e olhar meu relógio Combina comigo segurando chá E ela desce, sobe, sobe Ela sobe, desce, desce Mas eu olho pra fiel Ela sabe que nós te merece E os amigos seguem E apoia nos app Ou filha da puta Critica a favela Mas curte os baila aqui na zona leste Na sul tem o Elipa Z, L, B, P, Fashion DJ Degg comanda os beats Chef e a quadrilha na zona leste Só no olhar os louco conhece os loucos